Música É de telereconhecer o olho-fueiro sulimba a drenagem na central elétrica hera, mas o tanque não acumula resíduos na cono. Ligado ao olho-resíduos sulimba a drenagem basic central elétrica hera, mas o público preocupa, mas considera que a estraga, o meio ambiente e a área refere. O responsável do departamento de produção de energia renovável LLTL reconhece o olho-fueiro sulimba a drenagem e o tanque acumula resíduos na cono. O acontecimento, a situação do Iraque, que contribuiu ao acontecimento, é muito importante. O sistema é instalado na central elétrica hera no Betano, que recolha o processo de limba a poluição, que o olho-resíduo produz o uso de central elétrica hera no Betano, e usa o sistema estándar internacional. Mas, quando a condição de balun e retrofixam a minha empreendida, e a central hera no Betano impreendia, agora a comunicação temure, estraga o tanque, para o tampão, para o sarudeno, e não está na zona, no futuro, e não está no entanto, e aí o sistema também é o sanitário, sanitário, ou outro sistema. Então, a limpa produzir a central, nós vamos ao processo de energia. Vamos lá, e nós vamos lá, e nós vamos lá, e nós vamos lá, e nós vamos lá. E aí, o que é o S.O.P? O S.O.P? É o S.O.P? É o S.O.P.? Eu tenho condições de usar o óleo de água, e o tanque de óleo de água, e o tanque de óleo de água, e o tanque de óleo de água, e a autoridade, durante a recolha, a transparção de óleo de água, para partir do meu ambiente. Eu tenho condições de usar o óleo de água, e a comunicação. Eu tenho condições de usar o óleo de água, e o que eu tenho que fazer, e o que eu tenho que fazer, e a frequência da transparção, ou o resíduo de água, é muito bom. Faustino Hatoutan, a equipa está com a limpeza para resíduos de água e de água, e o que o impacto do meio ambiente. É muito bom. Eu---- A Advanceit Impacto me indic oil vai colocar – em caso de um grupo da reputação CIF. É muito bom Isabel, incluso que os autores, o que foram seis anos do ponto de 06, do dia 33, vai atacar, e pra dec sloppy uxuz respeto dos transporte muito ensinados, do dia 30. E a Sorin Seluk, Diretor Nacional de Controlo e Poluição, salienta a situação que refere a efeitos no meio ambiente. Parte do ambiente é que tem impacto negativo, porque o ambiente tem que usar os meios, os meios, os meios e os meios, para resolver o que é o tempo. A sorais da região com os meios e os meios os meios 정leyam. E o Centro Eléctrico Hira cada hora produz energia em 0,5 megavot, no cada megavot, produz residuos litru ida. E o Centro Eléctrico Hira produz residuos litru rihung ida ato seluaru anul racing ida.